Aí viemos no bazar do estilista Isaacs, aproveitando o momento de The Rio, que faz moda sustentável, reaproveitável. Ele aproveita retalhos de fantasias para fazer coleções. Aí você vê, ele veio do carnaval, ele é estilista de carnaval, fez faculdade de moda, assina a geração P e é Isaacs. Mas tudo tecido reutilizável, tudo vira outro, olha só. Que era uma camisa da Viradora ou da Vila Isabel e aqui da Mocidade, olha isso. Então, tudo vira calça, vira blusa. Venha, venha conferir. O bazar, o ateliê Isaacs, aqui no centro da cidade, pertinho, com a estação do metrô aqui do lado. É isso.